Ela vai quebrar a torre, vai virar em mim e vai me matar, é isso? Parece que sim Eu acho que tá completamente bem balanceado esse jogo, eu acho que não tem nenhum problema no jogo Eu acho que é assim mesmo, Riot Até porque ela tá super fidada, né? Então, né? Normal que ela faça isso Se não tivesse fidada...